No dia seguinte organizou-se uma reunião de alto escalão no palácio. Os pândavas, por intermédio de Bhishma, fizeram-se presentes. Talvez, mesmo seguindo o conselho de Krishna, a Chinapura seria partida em duas partes. Uma delas seria o reino dos curos e outra para os pândavas. Foi a maneira encontrada de terminar com as diferenças que haviam semeados naqueles anos todos. Apresentando a proposta de Tarastra, lenta e pazaldamente dirigiu-se a Yudhisthira. Meu filho, é sabido por todos o teor de sua sabedoria e tolerância. Ninguém dentre nós presentes nega que é teu por direito o trono de Hashinapura. Mas minha posse interina ao trono, devido a morte súbita de meu irmão, incitou meu filho Duryodhana o desejo de suceder ao trono. A verdade é que meu filho quer ser o próximo rei de Hashinapura. Agora já há um consenso entre nós e até mesmo nos anciões, que se divide o reino em duas partes. Uma para ti e outra para meu filho. Estou certo que não seremos desapontados e que aceitará semelhante arranjo para o interesse da dinastia Kuro. Por sorte, teremos também o fim das desavenças entre Duryodhana e tu. Assim gostaria de te entregar Kandava Prasta, para que faça daquele local o seu próprio reino. Yudhisthira, modesto e flexível, atendeu o apelo do rei cego. Bhishma e Drona, mais tarde, viria elogiar seu caráter e abençoá-lo. Krishna se mantinha calado e um sorriso sarcástico aparecia em seus lábios. Vidura também parecia perceber algo além dos demais. Por fim, Krishna se ergueu e tomou a palavra. Toda essa agitação é compreensível. Todos estamos ansiosos para ver o coração de Yudhisthira. Naquele instante, porém, Vias interrompeu o ambiente. Todos se ergueram em respeito ao santo. Viera, incrível, presidia a cerimônia de coração. Ele já o sabia. Viria Yudhisthira ser o rei dos reis, como for abençoado em seu coração? O rapaz muito refletia daquela janela do aposento que havia sido cedido. Alternado de euforia da conquista com a incerteza do futuro, olhava a vista do coração da capital, que deveria ter sido sua, e pensava no que o aguardava. Cândava prasta por outrora o país dos curos. Mas uma maldição proferida pelos sábios a devastou. A má conduta, já há muitos anos, do filho do rei, Budharadja, chamara a atenção de um grupo de sábios, que condenaram o lugar à acidez e à esterilidade. A capital foi abandonada e nem mesmo os animais viviam ali. Era o legado de Ditarasta aos pândalas. Um deserto e suas ruínas amaldiçoadas. Quem viveria ali? Quais camponeses plantariam ali? De certo que Cândava prasta correspondia à metade do reino, mas de nada valia. Yushira sabia de antemão que o aguardava. Porém, sua natureza de não cultivar inimigos, o havia levado ao ponto de aceitar aquele território imprestável apenas para dar fim aos conflitos. Alguém se aproximou por trás de Yushira e o tocou firmemente nos ombros. Era Krishna. Havia algo de estranhamente fascinante naquele homem. Seu porte e suas maneiras. Mas, sobretudo, algo indefinível. Tinha pele de cor escura, como o azul das nuvens carregadas. Ninguém tinha pele daquela cor. Corria boato que Krishna era um ser divino. Vindo de algum planeta celestial, e ainda quem defendesse que estava mesmo o próprio Vishnu na Terra. Vieira de Vindavana. E de lá, muito se contava a seu respeito. Ele e seu irmão Balarama teriam abatido demônios e reis ainda muito jovens. Ainda bebê, Krishna teria matado monstros e demônios. Seria isso verdade? A intensidade da presença dos homens agora a seu lado e a profundidade de seu olhar faziam Yushira Yushira cria que sim, que tudo quanto cantasse em honra de Krishna deveria ser verdade. Ele tinha mesmo que ser Deus na Terra. Não te preocupes. O próprio Indra, a meu pedido, resolverá o problema daquelas terras. A fertilidade retornará a teu reino. E Yushira sorriu. E em seu sorriso, Yushira entendeu diante de quem estava. E sorriu também em resposta. Lentamente, Krishna voltou-se e se foi dali. O recém-coroado, passado alguns minutos, deu conta finalmente. Ele sabia o que se passava. Da janela, Yushira acerrou seus punhos. Viu Krishna aparecer no jardim de seu palácio. Foi quando o céu se fechou. Nuvens escuras se formaram, como que por encanto e relâmpagos apareceram e anunciaram uma tempestade. Fortíssimos ventos açoitaram Hashinapura. Quando um clarão surgiu e a figura imponente de Indra, o Senhor dos Céus diante de Krishna. Os poucos servos e moças que estavam ali ficaram impressionados diante da refugência de Indra e do brilho que Krishna subitamente adquiria naquela circunstância. Quem tinha coragem de estar mais perto, pôde ouvir que Krishna dizia a Indra. De Tarastra, foi até bondoso em ceder aquela terra árida aos pândalas. É o momento de se desfazer a maldição dos sábios, em favor dos príncipes virtuosos. Aqueles por quem foi proferida a maldição, sob Kandavaprasta, já não mais vivem, bem como a maioria dos que a proferiram. Indra ouvia tudo reverente e um sorriso quase maroto surgia lentamente em seus lábios. Faz com que chova, continuou Krishna. Assim, aquela terra se tornará fértil novamente. Concede nova vida àquele lugar, e ele se chamará, de agora em diante, Indra Prasta. Indra então abriu, ao máximo, um belo sorriso. Ó arquiteto divino, será o mais belo dos lugares. Comparar-se-á a meu próprio reino celestial. Visto a karma, pessoalmente projetará o palácio real. E o destira via cena sem ouvir o que estava sendo dito. Já estava certo da divindade de Krishna. Logo em seguida, viu o céu se abrir e Indra sumir no relâmpago. Viu o majestoso rapaz de pele azulada dar meia volta e entrar novamente no palácio. Algo maravilhoso aconteceu. Arjuna surgiu ao seu lado, à janela, e alertou para uma tempestade que surgia. E o destira olhou fixamente e, por fim, disse, não há tempestade. Era Krishna que estava falando com seu pai. Dizendo isso, ergueu lentamente o olhar e o sol quase o cegou. O céu estava claro e limpo, como se nada tivesse acontecido. Longe dali, em Doaraka, uma menina ouvia de uma serva as notícias mais recentes sobre o retorno dos pândavas e a coroação de Udistira. Interessava, sobretudo, em relatos acerca de Arjuna. Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.